Música Menina, estás à janela com o teu Cabelo a ludo, a não vou Daqui embora sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda bela com o teu Cabelo a ludo, a manina Estás à janela E os olhos requerem olhos e os curar Sonhos, corações e os meus Querem os teus em todas A ocasiões, menina Estás à janela com o teu Cabelo a ludo, a não vou Daqui embora sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda bela com o teu Cabelo a ludo, a manina Estás à janela Estás à janela